Olá, amigos! Vamos mostrar para você hoje mais um programa Canta Santa Bárbara, no dia 6 de junho de 1999. Esse programa homenageado foi o maestro Paulo Belan, Paulo César Belan. Ainda o maestro Paulo Belan atua na cultura, continua atuando na cultura de Santa Bárbara do Oeste, na Fundação Rome, na Orquestra Barbarense e também trabalhou muito tempo no Coral Municipal. Então acompanhem com a gente esse programa no Canta Santa Bárbara, apresentado por Sérgio Silva, mostrado aí para vocês no dia 6 de junho de 1999. Vamos a re-representação dele. TV Cultura de Santa Bárbara, canal 43. TV Cultura de Santa Bárbara, canal 44. Hoje o Canta Santa Bárbara presta homenagem ao maestro Paulo Belan. Barbarense, nascido em 18 de abril de 1964, o maestro é casado com a senhora Mara Cristina, mãe de seus filhos Paulo, Juliana, Isabelle e bem-vindo. Foi aluno do maestro Eleazar de Carvalho, regente da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Participou da composição da Opereta Emílio, no livro Projeto Piloto de Complementação Pedagógica, do Núcleo de Educação Integrada da Fundação Rome, onde atua até hoje. Regeu o primeiro concerto realizado no Teatro Municipal Manuel Lira. Por sua contribuição à cultura barbarense, agradecemos ao maestro Paulo Belan. E agora, diretamente do Anfiteatro Municipal, Sérgio Silva. Bom dia, Santa Bárbara do Oeste, muito bom dia. Bom dia a toda a região média paulista. É com carinho grande que mais de uma vez estamos chegando por aqui para a apresentação de mais um programa Canta Santa Bárbara. Hoje, repleto de grandes atrações. E você que reside aqui por perto do Anfiteatro, apareça, ainda dá tempo, e você não vai se arrepender. Hoje, o nosso programa realmente está repleto de grandes atrações. E sempre, sempre, tendo você como convidado muito especial. Hoje teremos grandes duplas, teremos cururu, nossas poesias e muito mais. E lembrando que você precisa aparecer, porque se você não aparecer, eu juro que não tem graça. Mais uma vez, bom dia, Santa Bárbara do Oeste. Mais uma vez, bom dia, ouvinte de casa. E para vocês que estão chegando por aqui, o nosso abraço cordial, o nosso abraço fraterno. E muito obrigado pela presença sempre amiga, aqui no programa Canta Santa Bárbara. E sem mais delongas, vamos iniciando a nossa parte musical. Eu gostaria que vocês aplaudissem este companheiro da gente, que veio lá do Rio das Pedras, para se apresentar aqui em nosso programa. E eu estou chamando, recebendo o carinho do nosso povo, meu amigo Antônio Bassa. Vamos aplaudir, gente. Antônio Bassa. Oh, beleza. É isso aí, gente. Então, bom dia aos ouvintes auditórios, bom dia aos ouvintes de casa. Mais uma vez, graças a Deus, nós estamos aqui para apresentar o nosso programa, Os Reis do Cururu. Hoje está bonito, está chovendo, está fazendo frio, está gostoso. É isso aí. Então, para vocês, o meu bom dia, Antônio Bassa. E com a graça de Deus, nós já estamos aqui outra vez, apresentando esta meia hora de Cururu. E os Reis do Cururu também vão prestar a sua homenagem ao Paulo César Belan, na nossa homenagem a ele, tudo o que ele fez por Santa Bárbara do Oeste, Deus lhe abençoar. Então, Paulo César, vai ao nosso abraço, tudo é bom para o Senhor e a sua família. É isso aí. Então, nós vamos trazer, hoje tem o representante de Piracicaba, para cantar para Santa Bárbara do Oeste, para cantar para a região. Então, hoje eu trouxe, ele atendeu o meu convite. Então, ele está aqui hoje, representante de Piracicaba. E eu vou pedindo para eles, pedindo da viola, pessoal, pode, por favor, entre até todo mundo aqui, por favor. Pode chegar, gente. Pode chegar. Pode chegar, gente. Isso. Pode ir chegando todo mundo. Pode ir chegando todo mundo. Isso. Vamos chegando, gente. Vamos chegando. Vamos chegando. É isso aí. É isso aí. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Então, hoje, eu trouxe aqui em Santa Bárbara do Oeste, um representante de Piracicaba, que atendeu o meu convite. E eu fico muito grato mesmo. Muito obrigado, viu? E este moço aqui, este moço aqui, é Abel Bueno. Abel Bueno, é irmão do falecido Nho Serra. Então, quem não se lembra do Nho Serra? 40 anos de rádio, cantando para o mundo todo. Então, este é irmão do Nho Serra. E hoje atendeu o meu convite e está aqui em Santa Bárbara para cantar bonito para vocês. Abel Bueno. Muito obrigado, Bassa. Obrigado mesmo. A viola é do Pedrinho? Querem aplaudir ele, pode? Isso. Vamos bater palmas, que ele merece. Isso. Oque é do Pedrinho? Oque é do Pedrinho? Oque é do Pedrinho? Oh, cantam bonita! Uma viola bem tocada Afinada em cebolão Essa viola me ajudia a ajudar meu coração Uma viola de madeira Instrumento do sertão Meu companheiro é prefeito Segura a viola no peito Em cima do coração Então bom dia em geralmente Pra todos que aqui estão Pros ouvintes lá de casa Vai meu aperto de mão Pro povo de Santa Barba Povo de toda região Pra velho moço e criança Até onde a rádio alcança Vai meu aperto de mão Amigo chicão Pra mim canta o coruru E lembra Dede Garderbo Companheiro da região Nós temos no mês de junho Mês que traz recordação Porque eu nasci na roça Eu nasci lá no sertão Eu nasci lá no sertão O ranchinho que eu nasci Era o rancho Era o rancho Bem pertinho Bem pertinho do meu rancho Tinha um belo ribeirão A vida não tinha problema A vida não tinha problema No tempo das piracema Pegava peixe com a mão Pegava peixe com a mão No terreiro do meu rancho Tinha um pé de jambolão Com as frutas Com as frutas eu tratava as pombas Que vinha fazer no verão Com as frutas tratava as pombas E as folhas fazia sombra Pra estar dedo calorão Oh, canta bonito Meu prezado Antônio Bassa Fala bonito Meu Deus que recordação Meu pai não tinha dinheiro Propriedade também não A nossa maior riqueza Era os perfumes do sertão Gente vivia feliz Tinha tudo quanto é bom Tinha um pé de dama da noite Tinha um pé de mangelicão Isso foi no tempo de outrora Mas seu perfume ainda mora Na minha imaginação Seu perfume ainda mora Canta bonito Na minha imaginação Quando chegava as festas De São Pedro e de São João O povo era convidado Não tinha separação Primeiro rezava o terço Que era da devoção E depois reunia o povo Numa grande procissão Numa grande procissão Desde junho fazia frio Pegava o caminho do rio E era pra lavar São João Pegava o caminho do rio Era pra lavar São João O povo sempre falava O povo sempre falava Não sei se era superdição Que os velhos sempre falavam Muita vez tinha razão Muitos voltavam Muitos voltavam com água Se não enxergasse a sombra na água Não cansava outro São João Muita vez tinha razão Depois voltava pra casa Canta bonito Camisa de muita unhão Passava em cima da brasa Descarço de pé no chão Depois pegava a viola Introduzia no salão No mastro tinha bandeira No salão tinha bandeira Doteiado até no chão Todo isso se acabou Só restou recordação Hoje a gente vai por sítio A amarvada evolução Em todas as casas que chega Não tem lamparina e nem lampião Hoje a energia elétrica Tomou conta do sertão O mundo formou seu lastro Hoje no lugar dos mastro É só antena de televisão E obrigado minha gente Meus amigos que eu quis ter Presa do Chicão Amigo do coração Quando vê essa gente boa Pode crer que o pai foi bom A pessoa quando é boa Você conhece prafeição Agora levou quem trouxe Um pé de laranja doce Nunca pode dar limão Com o pé de laranja doce Beleza Canta bonita Nunca pode dar limão A terra come a nossa carne Mas a nossa fama não O homem morre e deixa a fama Quando tem fama de vão Com essa viola companheira A terra come a madeira Mas não pode comer o carvão E não mais muito obrigado Eu já fiz apresentação Junto com meus companheiros Nós correm toda a região Vou agradecer Antônio Bassa Canta bonito Homem do sentido bom É um caboclo folclorista É a raiz do meu sertão Esse é um talhão no direito Mas dentro do velho peito Mora um santo coração Muito obrigado E pra todos Muito obrigado Pra todos Que deu atenção Obrigado gente Obrigado Sérgio Silva Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Companheirada Pedrinho Paz Por favor Muito obrigado Companheirada Dorvalino Galvão Mário Soares Jabá Bortoleto Celestino Mingo do Santos Muito obrigado gente E pra não perder tempo Vamos trazer já O representante De Santa Bárbara do Oeste Pra cantar bonito Pra vocês E eu quero aproveitar A oportunidade De mandar um alô Pro Laércio Faganello Que tá ouvindo a gente Lá para o Rio das Pedras Piracicaba E pro Rafael de Favre Lá para o Rio das Pedras Vamos lá Pedrinho Pai Pedrinho da Viola Pra cantar bonito Pra vocês Olinai Lá para o Rio das Pedras 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 Explicar O Aperbueno fez São João Eu faço a linha do ar E nesse exato momento, com os seus consentimentos Eu também quero cantar E dou um bom dia, engenharamente, e não vou nem separar Para as crianças e os velhos moços que assistem o meu cantar O Abel cantou bonito, não tem por que reclamar Mas do jeito que eu tô vivendo, o meu amigo Abel Agüeno Também tá vivendo igual Oh, canta bonito Ele lembrou do mês de junho, foi contente, ou se a lembrar Falou de São João e de São Pedro, escutei o Abel falar Mas só não falou de um santo, esqueceu de homenagear Não falou de São Antônio, você devia falar Porque 13 é São Antônio, pra vocês quero explicar 24 é São João, é só pra vocês recordar E 29 fez São Pedro, e um mês vai finalizar E a minha ideia é a sua festa junina Pra no outro ano voltar Mas eu fico agradecido E você me recordar Você com toda a sua infância Ficou certo e legal Mas que lá na sua rocinha Fica do lado de lá Fica do lado de lá Pois pegava peixe com a mão Escutei o Abel falar Uma é minha e outra é sua Se você pegava peixe Eu também quero pegar Oh, canta bonito Mas também vou pegar com a mão E a razão vou explicar Pois que se o senhor não pegar com a mão Com o pé não dá pra pegar E é mais ou menos assim Que eu costumo recantar E eu leva Eu quem trouxe Se que pede laranja doce Meu limão não pode dar É verdade do Abel Sérgio Silva escute lá Mas acho que ele tá errado No modo de interpretar Porque um pé tem laranja doce Dá limão e igua Só depende do Colosso Você coa com caroço E enxertando o limão dá Oh, canta bonito E não adianta Tô teimando E não adianta teimar Porque quando constrói família Os filhos não são iguais Um lá se trabalha doi Outro não gosta de trabalhar E preste bem o meu sentido Um é honesto e outro é bandido E outro remédio não há Oh, canta bonito É por isso que eu sempre digo Que não adianta Só resta Só resta pedir pra Deus Oh, pedrinho Oh, pedrinho pai Cantando bonito pra vocês E eu quero aproveitar E eu quero aproveitar a oportunidade Mandando um alô pra Capivari Capivari Hoje o Mário Soares avisa o Manelão Que duas horas estão ali Viu, Mané Então o Mário Soares Duas horas está aí É isso aí Então hoje nós vamos aproveitar Mais uma vez O representante de Piracicaba Abel Bueno Pra cantar bonito Pra vocês A CIDADE NO BRASIL Boa, Abel Bueno Eu cantava bonito Eu alortei cantar outra vez E meu prazo já venceu Deu uma passa pra outra Vou atender uns amigos É uma rima diferente É na rima de Senhor Deus Do Brasil de norte a sul Pra cantar o cururu É herança que Deus me deu Oh, canta bonito Canta bonito Pra cantar verso outro É a herança que Deus me deu Lembro dos cantados antigos Que a ano já faleceu Lembro dos cantados velhos Que o divino recolheu Mas eu garanto pra cidadão Que no lugar dos campeão Hoje quem ficou sou eu Pra cantar e pra divertir Pra cantar e pra divertir Antônio Bassas já entendeu Canta bonito Cururu é religião Desde o dia que apareceu Que na marze do fietê Que essa festa aconteceu Que essa festa aconteceu Fique certo Concedor Lá em veio os cantadores Que no mundo apareceu Eu quero cantar Eu quero cantar louvão Meu Jesus filho de Deus Quando o verbo se fez homem Nesta terra apareceu Foi batizado no Jordão E sabe o que que aconteceu O João batizou Jesus E vice-versa aconteceu Se eu falar ninguém derruba Só três anos de vida pública Que Jesus Cristo viveu Três anos de vida pública Só que bom Jesus viveu Depois saiu com o evangelho E sobre o mundo percorreu Luto quanto a tentação Todas batalhas venceu Quando foi um certo dia Vou contar o que aconteceu O evangelho me ensina Sobre o mar da Palestina Jesus Cristo apareceu Oh, canta bonito Sobre o mar da Palestina Canta bonito Jesus Cristo apareceu Jesus Cristo apareceu Um dia de manhãzinha Quando o sol apareceu Enxergou três pescadores Sabe o que que aconteceu De coragem De coragem e muita fé Era Pedro e era André E o terceiro era o Pai seu Ele deu certo o sinal Nesta hora Pedro atendeu Amou ele ali na praia Fique certo amigo meu Cristo falou para Pedro O vosso prazo venceu De hoje em diante não se toma Você é pescador de homem Herança que deu de Deus Oh, canta bonito Dessa hora folia A Palestina ele correu Escolheu seus doze apóstolos Da-lhe adiante ele escolheu Chamou Pedro e chamou André E no momento apareceu Também chamou São Tomé Fique certo amigo meu Isto não sai da minha ideia São Simão da Caninéia E outro chamava Tadeu São Simão da Caninéia Outro chamava Tadeu Também chamou Evangelista Seu mais novo discípulo seu Quando ele chamou Felipe Sabe o que que aconteceu? Não é pra fazer fricote Ele chamou Judas Carioca O traidor que corrompeu Oh, canta bonito Ele chamou Judas Carioca O traidor que corrompeu Por trinta dinheiro em prata Jesus Cristo ele vendeu Pegou dinheiro na mão Pensando que enriqueceu Mas o remorso Mas o remorso vem depressa Vendo o que Jesus sofreu Correu no templo de Caifras Falando que arrependeu Caifras respondeu Caifras respondeu na testa Quem faz coisa Quem faz coisa contra Deus Pedindo misericórdia O satanás trouxe uma corda Enforcado ele morreu Já cantei Canta bonito Com a torcida e amigo Amigo Pedrinho faz O que foi que aconteceu Se eu peguei peixe com a mão Os peixe que apareceu Largue mão Largue mão de brincadeira Eu peguei com a peneira Instrumento que o velho deu Oh, respeito canta trovar Não sei se você me concedeu Cantador pra me surrar Até hoje não nasceu Eu garanto preste for Hoje quem fala sou eu Antônio Bassa Eu vou explicar Aquele que ia me surrar Antes de nascer morreu E pra tudo muito obrigado O valor que o povo deu Obrigado pro violino Eu sei que me acompanha aí Obrigado, engenharia O nosso prazo venceu Hoje eu canto Cururu Obrigado, chicão dergo Você tá na paz de Deus Obrigado, gente! Beleza, é isso aí Abel Bueno cantando bonito Pra vocês Muito obrigado, Abel Bueno Muito obrigado, Pedrinho da Viola Daqui a pouco nós estamos Na Secapa Pessoal do Secapa Pode esperar que daqui a pouquinho Nós estamos lá Então mais uma vez Chegou a hora de nós ir embora Então, auditório Amigo pra vocês Ouvinte de casa Um bom domingo Pra vocês Toda a sorte do mundo Até domingo Se Deus quiser Tá aí, gente! É o nosso Canta Santa Bárbara Minha gente Hoje O nosso programa Está repleto De grandes atrações Nós teremos hoje Como nosso homenageado O maestro Paulo Belan Que receberá Uma singela homenagem Por tudo que tem feito Em prol de nossa cultura Em prol da nossa música Em prol de nossa terra Portanto, daqui a pouquinho Nós estaremos Prestando uma homenagem Ao nosso amigo Maestro Paulo Belan Recebendo assim As homenagens Do programa Canta Santa Bárbara Mas, minha gente Vamos em frente Vamos trazendo agora E eu gostaria Que vocês aplaudissem Esse grande cantor do Brasil Meu amigo E amigo daqueles que gostam Da boa música Noel Gomes Vamos aplaudir, gente! Noel Gomes Noel Gomes Está por aqui Noel Gomes Bom dia, Noel! Bom dia! Bom dia! Bom dia, gente! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Está chovendo, né? É isso aí! Gente querida As visitas presentes Ouvintes do rádio Recebam um abração carinhoso aqui Do Noel Gomes Bom dia, gente! Bom dia, gente! É isso daí! Vamos cantar, então? Vocês querem moda? Então vamos cantar! Esta música é gravada Letra do Mussolim E a gente cantou pra vocês E toda a região Mais ou menos Desse jeito Muito obrigado Muito obrigado Amigo do peito Pelo respeito Que dedicaste a mim Que felicidade foi de conhecer Sentindo o prazer De não estar sozinho Seu olhar sereno Seu olhar sereno E a voz tão calma Invadiram minha alma E me fez sorrir Daí por diante Todos os dias meus Imploro a Deus Imploro a Deus Pra lhe proteger Amigo meu Todas as palavras Seriam tão poucas E dedico todo o amor De minha força A você, irmão Enviado de Deus Amigo meu Não é preciso Revelar teu nome Quem conhece O coração dos homens É conviver Com gestos seus Muito obrigado Amigos do peito Pelo respeito Que dedicaste a mim Que felicidade É de conhecer Sentindo o prazer Que eu não estou Sozinho Seu olhar sereno E a voz tão calma Invadiram minha alma E me fez sorrir Daí por diante Todos os dias meus Imploro a Deus Pra lhe proteger Amigo meu Todas as palavras Seriam tão poucas E dedico todo o amor E minha força A você, irmão Enviado de Deus Amigo meu Amigo meu Não é preciso Revelar teu nome Quem conhece O coração dos homens É conviver Com gestos seus Noel Gomes Noel Gomes Obrigado Muito obrigado É um prazer É, Sérgio Agradeço a turma A turma da cultura Aqui de Santa Bárbara do Oeste Que dá aquele maior Apoio para os artistas Da terra Muito obrigado A todo o povão Da cultura Tá bom, Sérgio? Eu gostaria de saber O telefone Pra contato, Noel Pra contato Pode marcar aí 452-3737 452-3737 Vamos cantar a música É, Sérgio Branco Isto, esta música É uma composição De um grande amigo meu Também é um grande nome Na música sertaneja Um compositor Do Ponteiro Ponteiro Se você estiver ouvindo Canta Santa Bárbara Esta música É sua letra E eu cantei Pro povão ouvir Sou um homem feliz Que vivo cantando Deus me deu a vida Que eu tanto quis Não carrego mágoa Não tenho tristeza Contempla as belezas Do meu país Trago no pescoço Um lenço branco Que há tempos ganhei Da pessoa amada E quando eu vivia No lombo de burros Cruzando as fronteiras Tocando a boiada Grita a fronteira Ei, 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 ei Boi, responde aos companheiros Vai, 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 boiada Obrigado, gente Muito obrigado A todo o povão De Santa Bárbara do Oeste Obrigado Sou um homem feliz Sou um homem feliz Que vivo cantando Deus me deu a vida Que eu tanto quis Não carrego mágoa Não tenho tristeza Contempla as belezas Contempla as belezas Do meu país Trago no pescoço Um lenço branco Que há tempos ganhei Da pessoa amada E quando eu vivia No lombo de burros Cruzando as fronteiras Tocando a boiada Gritava o peão Gritava o peão Ei, 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 ei Boi, responde aos companheiros Vai, 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 boiada Noel Gomes Prazer em revê-lo Breve regresso aqui Nosso programa E sucesso pra você Serjão e eu que agradeço Pela oportunidade Que a turma da cultura Santa Bárbara do Oeste Dá pros artistas da terra Quero agradecer A todos vocês Que sejam felizes Esta semana Que Deus faz resplandecer A luz dos seus lares Tchau Até outro dia Se Deus quiser Aí gente Apenas um minutinho Apenas um minutinho Para o nosso intervalinho Eu volto já já Um minuto só Estamos apresentando Canta Santa Bárbara Sintonize 95,9 Rádio Santa Bárbara FM De segunda a sexta A partir das quatro da manhã O verdadeiro espaço Da música raiz Som da Viola Com Sérgio Silva Santa Bárbara FM A Rádio da Cidade Informação com credibilidade De segunda a sábado Às sete da manhã Jornal Santa Bárbara Hoje Às seis e meia da noite Telejornal Santa Bárbara TV Cultura de Santa Bárbara Canal 43 Há um ano com você Cultura de Santa Bárbara Canal 43 A cidade que ninguém via Agora está com você Dia a dia Voltamos a apresentar Canta Santa Bárbara Aí jantem nós estamos de volta com o programa Canta Santa Bárbara Hoje eu quero mandar um grande abraço a todos vocês que estão em suas casas ouvindo o nosso programa Eu quero agradecer a audiência Eu quero te desejar um domingo bonito e feliz para todos vocês que estão ouvindo ou nos vendo pela TV Cultura Canal 43 O nosso abraço sempre agradecido Mas minha gente como foi amplamente divulgado nós vamos receber com muito carinho mas com muito carinho mesmo o nosso homenageado do dia ele que tanto fez pela cultura de nossa terra recebe nesse momento o aplauso do nosso povo porque estou chamando agora o nosso companheiro e homenageado de hoje o maestro Paulo Belan Paulo Belan Paulo Belan Prazer enorme em tê-lo aqui conosco nesse domingo festivo para você e logicamente para toda a sua família e também para o povo de Santa Bárbara que vê no Paulo este excelente companheiro Vamos sentar Paulo Vamos sentar e bater um papo com o nosso amigo Paulo Que hoje é o nosso homenageado Paulo, primeiramente bom dia, bom dia Paulo Bom dia É um prazer sempre renovado receber o Paulo aqui em nosso programa e hoje é o nosso homenageado recebendo o carinho do nosso povo o carinho que você bem merece Paulo, quando é que você começou a se interessar pela música? Eu creio que logo quando criança, quando pequeno, aos meus sete, oito anos de idade já me interessei por música Beleza hein? E qual foi o primeiro instrumento que você aprendeu a tocar? Quando eu tinha oito anos de idade eu ganhei o violão Violão? Do meu pai E ali comecei a aprender a fazer as primeiras notinhas né? O violão foi o primeiro? O violão foi o primeiro E hoje, que instrumentos você toca? Na realidade, o meu instrumento é o piano Mas, na qualidade de maestro, eu, não que todos os maestros precisem Mas eu me dediquei também ao conhecimento de vários instrumentos E, porque o maestro tem a necessidade de conhecer vários instrumentos Para produzir, poder conduzir uma orquestra E também um coral Exatamente Um dos meus instrumentos mais preferidos, além do piano, é o violino Violino? Eu também gosto muito Ô Paulo, você estudou no Conservatório de Música em São Paulo? Estudei no Conservatório Sousa Lima Sousa Lima Conservatório Sousa Lima, que também transformou-se em Universidade de Sousa Lima Pelo que tão então foi secretário da Cultura, Antônio Mário da Cunha Olha, ô Paulo A nossa colega de trabalho, a Luciana Ela foi até a sua casa Ou melhor dizendo, até a casa de seus pais E falou com sua avó Falou com sua mãe, Dona Josefa Que contou como foram aqueles anos de conservatório Vamos ouvir? Como é que foi para conseguir estudar o seu filho, Dona Josefa? Foi difícil manter os estudos do maestro Paulo? Foi muita luta, né? Bastante luta, muita noite acordada E principalmente quando ele foi para São Paulo, que foi mais sério Eu ia buscar ele na rodoviária a uma hora da manhã E levava novamente às cinco e meia Para ele voltar para São Paulo Então, e financeiramente foi difícil Porque a gente é família humilde, não é brincadeira O pai sempre trabalhou, né? Então é uma coisa que a gente lutou Com muito agarro, com muito amor A gente queria que ele vencesse Hoje, o que a senhora teria a dizer para o seu filho, já que ele está sendo homenageado? Ai, eu desejo todas as bênçãos que Deus possa derramar sobre ele E que ele é um filho querido É um irmão querido Da Gorete, do Alberto Da família toda Então eles estão muito felizes E eu e o pai e a avó mais felizes ainda Então o que a gente deseja Que você, Paulo Alcance todas as glórias em nome de Jesus Para uma glória do nome de Jesus Que você alcance sempre mais O que a senhora teria a dizer para o seu neto hoje, já que ele está sendo homenageado? O que é melhor do mundo por ele O que foi que Deus abençoe ele Ricamente Porque eu era um neto E eu estimo muito Eu tenho um hino que vai ser cantado agora aí Que foi um hino italiano Que fui eu que ensinei ele a cantar Então eu, sabe Ele era meu atudo por mim Ele era tudo por mim Ele era, era tudo Porque ele dormia aí, eu dormia aqui Ele fazia tantas perguntas Tantas coisas Que ele falava comigo Que nós acabava dormindo Porque nós brincavamos muito E ele, vamos, vamos que tal coisa Queria que ensinasse a falar italiano E ele sabe O que é melhor do mundo por mim É o nosso maestro Paulo Belan, hoje recebendo as homenagens do nosso programa. Paulo, tem uma pessoa muito querida por nós, que também veio te abraçar nessa data festiva. Eu vou chamar a nossa colega Sueli Torres, a Sueli Torres, que vem chegando por aqui para abraçar também o maestro Paulo Belan pelas homenagens de hoje. É a nossa colega Sueli Torres, que também veio trazer o abraço a esse grande amigo da gente, esse maestro tão querido por nós. Sueli, bom dia Sueli. Bom dia, vamos sentar. É a Sueli Torres, trazendo um abraço ao companheiro Paulo Belan, que hoje recebe as homenagens do programa Canta Santa Bárbara. Olha, Sueli, primeiramente, bom dia. Bom dia, Sérgio. Ah, Sueli, você acha que o Paulo Belan merece essa homenagem? Nossa, como acho. Um companheiro maravilhoso, dedicado. E eu tenho certeza que a criançada que hoje não está aqui, porque nós tivemos, assim, foi muito de última hora, não tivemos contato com eles. Mas eu tenho certeza que todos eles concordam comigo. Concordam? Merece. Merece ou não merece? Merece, merece. Olha, ô Paulo, há quantos anos você rege o coral da Fundação Romi? Bom, eu estou desde 96. 96? No ano de 96 foi desenvolvido um projeto para a homenagem do comendador Américo Emílio Romi, do Centenário. Então eu fui convidado a desenvolver esse projeto e por lá fiquei. Olha, então, em sua homenagem, vamos chamar aqui o coral da Fundação Romi. Vamos aplaudir, gente. O coral da Fundação Romi. É o coral regido pelo companheiro Paulo Belan, que também se apresentando hoje aqui no programa Canta Santa Bárbara. Hoje estamos aqui para cantarmos em homenagem a alguém. Alguém muito importante para nós. Tão importante que sem a sua presença talvez não possamos nos apresentar. É amigo, professor e maestro. É pai quando dele precisamos. Se temos problemas, ele é o nosso confessor. Se estamos alegres, com ele dividimos nossa alegria. Se estamos tristes, com ele repartimos a nossa dor. Mas se estamos desligados, em seguida vem a dura. Porém, logo, logo ele se abranda. E com a sua belíssima voz, a todos encanta. Hoje recebe uma homenagem. Que é nossa e de toda a comunidade. É a única maneira de transmitir-lhe nosso afeto, é dizer-lhe. Um instante, maestro. Nós o amamos. Mas agora precisamos de você. Paulo Melan, abraço. Agora é a vez o Paulo Melan. Com o coral Fundação Home, uma música em sua própria homenagem. Viu, Paulo? Isso. Moral da Fundação Home, cantando em homenagem ao nosso maestro Paulo Melan. Moral da Fundação Home, cantando em homenagem ao nosso maestro Paulo Melan. Moral da Fundação Home, cantando em homenagem ao nosso maestro Paulo Melan. Moral da Fundação Home, cantando em homenagem ao nosso maestro Paulo Melan. Moral da Fundação Home, cantando em homenagem ao nosso maestro Paulo Melan. Moral da Fundação Home, cantando em homenagem ao nosso maestro Paulo Melan. Amém. 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 Aí, gente. Nosso amigo Paulo Belan, hoje recebendo as homenagens do programa Canta Santa Bárbara. Meu amigo Paulo Belan, entre as homenagens que você recebe no dia de hoje, queira receber também as homenagens particular do Sérgio Silva. Eu fiz também uma pequena poesia que te entrego para você recordar essa data festiva para você, para toda a sua família e para a gente também que queremos tão bem você e toda a sua gente. Eu já o assistia desde o seu programa quando eu era menino, onde era o cinema do padre, antigamente, você tinha o programa. Exatamente. Desde que eu era menino, já o assistia e ouvia declamar suas poesias por sinal tão bonitas. Eu quero... Eu me sinto orgulhoso com isso, viu? Tendo o maestro Paulo Belan como nosso ouvinte, eu fico contente e, mais uma vez, eu te agradeço pela sua gentileza de sempre. Então, eu vou reclamar este pequeno poema que eu fiz em homenagem ao Paulo, que pode ser que não seja o melhor poema do mundo, mas foi com o maior carinho do mundo que nós fizemos este poema para você que tanto merece. Meu Jesus, Mestre querido, você que tem me assistido por todo o meu caminho, coloque na minha mente um pouquinho de sementes de paz, amor e carinho. Coloque em meu coração um pouco de gratidão e retire de minha maldade para que eu nunca me esqueça e que sempre reconheça o valor de uma amizade. Pois a amizade sincera é um sentimento que gera união e muito amor. Por isso que sempre digo o verdadeiro amigo é uma joia de valor. Uma joia que todos os dias eu zelo com alegria dou valor hoje e amanhã. Entre as amizades que tenho com carinho hoje eu venho saudar o Paulo Belan. Nesta homenagem que presto dou parabéns ao maestro moço humano e tão legal por todos é tão querido e se tornou conhecido pelo seu dom musical. E com a música em sua ideia agrada toda a plateia pois trabalha com o coração assim vai regendo orquestra alegrando muitas festas com a batuta na mão. este músico aqui presente é um maestro diferente por isto que nos seduz. Inspiração se reveste pois é aluno de um mestre cujo nome é Jesus. Obrigado. E regendo as melodias Jesus lhe faz companhia e a música lhe dá calma e para a plateia ele passa a inspiração que transpassa saindo de sua alma. E hoje nossa cidade e aplaude de verdade porque o povo se convence e te deseja todo o brilho porque provas ser bom filho do santo chão barbarese. Obrigado bom maestro nem preciso dizer o resto mas se quiser falo de novo aceite nossa gratidão um forte aperto de mão e um abraço do nosso povo. Paulo Belan é um orgulho muito grande tê-lo aqui em nosso programa. Você que tanto fez pela cultura você que tanto fez pela nossa música tanto trabalhou por nossa terra hoje merecidamente está aqui em nosso programa recebendo o carinho não só do Sérgio Silva não só do departamento de cultura mas de toda a nossa Santa Bárbara do Oeste que te admira e te quer bem. Viu? Gente e amiga vamos agora vamos agora trazer o o nosso prefeito municipal porque também ele veio abraçar o nosso companheiro Paulo Belan aqui está ele Doutor Adilson Baço Doutor Adilson Baço Bom dia a todos os presentes bom dia especial ao nosso homenageado Paulo Belan aos telespectadores mas Paulo essa homenagem coincide com uma semana muito cheia uma semana muito cheia de arte em Santa Bárbara do Oeste essa semana que se comemora a volta dos olhares ao meio ambiente dedicado ao meio ambiente nós tivemos uma semana que está comunando com uma homenagem extremamente justa de alguém que não tem mais quase o que aprender alguém que só tenha que ensinar e nós iniciamos essa semana na quarta-feira com o terceiro festival Canção da Terra do qual você foi um dos participantes com esse coral maravilhoso defendendo uma música de Santa Bárbara do Oeste e um festival que está cada dia a mais extrapolando as nossas fronteiras eu estava agora atrás aí nos bastidores e estava me dizendo que olhou numa visita ao Ceará viu num jornal uma notícia do terceiro festival da Canção da Terra de Santa Bárbara do Oeste e justamente um artista nascido no Ceará acabou sendo o grande vencedor com uma música maravilhosa que se me falha a memória chama O Voo do Urubu onde ele chama a atenção da população para esse universo maravilhoso onde até aquilo que se apregoa como ave de mau agouro é um grande colaborador desse universo de manter o nosso meio ambiente e culminou isso tudo na terça-feira nós tivemos mais de nove estados participando do Canção da Terra e a gente espera para o próximo festival ter ainda coisas melhores a mostrar dar um espaço àqueles que estão iniciando hoje deve estar terminando o nosso programa aqui com uma canção que foi a melhor de Santa Bárbara do Oeste do nosso querido amigo Dito Lima deve já estar presente por aí para mostrar a vocês a beleza que foi esse festival um pedaço eu acredito que o coral também deve ter interpretado a música do festival ou não? do Valdemar foi uma das músicas que participou do festival estava chegando e ouvindo finzinhos mas Belan hoje o festival foi quarta quinta e sexta hoje você é o nosso personagem central onde Santa Bárbara do Oeste rende homenagem a um filho ilustre você é realmente esse filho ilustre que muito orgulha nós todos de sermos barbarenses e nós não poderíamos deixar passar em branco sem prestar uma singela pequena homenagem a você onde mostra toda a eterna gratidão àquele que preserva viva a cultura barbarensa obrigado por vocês e sim por ser barbarenses principalmente é o nosso amigo Paulo Belan que hoje recebe as homenagens e também o troféu pelas mãos do nosso prefeito municipal agradeço muito porque tive o prazer de trabalhar também com esta administração doutor Adilson e com o Paulo que desenvolve maravilhosamente esse trabalho na cultura uma pessoa fantástica de muita visão e eu só tenho a agradecer a Deus por ser barbarenses tenho orgulho de ser de Santa Bárbara e ainda mais de fazer aquilo que eu gosto a boa música aqui nessa terra agradeço a Deus pela vida doutor Adilson por tudo aquilo que ele tem feito pela nossa cidade e muito obrigado por essa homenagem que eu não esperava mesmo muito obrigado mas Paulo Belan e não fica só isso garotas do coral da Fundação Rome veio trazer um presente e um abraço para você vou aplaudir gente e as garotas da Fundação Rome trazendo as homenagens para o Paulo Belan como é seu nome? Greciane você acha que o Paulo merece homenagem? merece merece bastante e você como se chama? Greciane Greciane e trazer também um abraço ao companheiro Paulo Belan o Paulo Belan que hoje é o nosso homenageado recebe os parabéns não só do nosso programa como também de toda Santa Bárbara do Oeste mas minha gente e prosseguindo com o nosso programa vamos trazendo mais uma dupla essa dupla que já gravaram um CD espetacular e eu tenho certeza você que gosta da boa música sertaneja não pode deixar de tê-lo esse CD em sua residência que virá com toda certeza enriquecer a sua discoteca particular eu gostaria que vocês aplaudissem de verdade mas de verdade mesmo uma dupla que eu quero bem Deo Costa Ilegal vou aplaudir Deo Costa Ilegal chegando por aqui Nessa vida de boêmio a mulher não tá querendo acho que vou me arrancar aqui não ganho dinheiro tá assim de violeiro e viola pra tocar som da viola tá na veia nem que eu for pra cadeia eu não paro de cantar da viola eu não largo acostumei com esse encargo vai ser ruim pra eu largar vou correr atrás da fama tô precisando de grana aqui já fiz o que pude por isso tô indo embora pra Nova York e afora ou talvez pra Hollywood vou procurar minha sorte lá na América do Norte vou lá pro primeiro mundo ou mais cedo ou mais tarde lá no Médici ou Espargade vou cantar por um segundo e nem que eu volte amanhã vou pra terra do Tio Sam pra tocar minha viola nem que ninguém me aceite quero ir lá pros estentes vou correr atrás do dólar vou cantar country ou rock quero ser um astro pop quero ser um mega star tem que for pra chutar lata fazer como o pecinatra nem que eu se vou virar tô indo fazer um teste vou cantar no Velho Oeste vou cantar no Arizona vou divulgar bem meu nome vou cantar com os sonhos de sonhos canto até com a Madonna pra mostrar a minha arte vou compor um pumacate até o problema eu vou ganhar nem que for no outro século não famoso igual o Jackson mas um dia chego lá se lá não fizer sucesso eu já sei como é que é não desisto da viola posso até pedir esmola mas não vou carpe-gaté Ei, que prazer ter aqui o nosso amigo Del Costa e também o legal eles que gravaram um CD bonito e já está rodando por todo esse Brasilzão prazer estar com canta Santa Bárbara e canta a viola também canta a viola também prazer estar com vocês pessoal de casa pessoal do rádio aquele abraço especial do Del Costa a todos vocês tá aí eu gostaria de saber o telefone pra contato da dubla 019-243-7913 repete é 019-243-7913 vamos ouvir mais uma música com o Del Costa e legal como é o Pedro fale com o Pedro falar com o Pedro legal tá aí Del Costa e legal cantando a música rumo a Mato Grosso vão viajar gente é com muito amor e carinho que nós estamos na estrada rumo ao Mato Grosso entre poeira e fumaça rasgando essa estrada tô indo seu moço num sol de quase quarenta em câmera lenta rumo ao Mato Grosso com a viola nas costas sem pensar na volta mundão sem porteira eu viro no adeço uma semana um mês um ano ou três é só alegria tô solto no trecho saudade da nossa avó gastando sola de sapato tudo terra e asfalto tocando viola na fazenda ou na cidade a felicidade não vai mais embora cantando um mal tão bonito busco no infinito postas lá de cima pra perto de mim e cantar no Mato Grosso eu digo seu moço é só alegria alegria sempre liberta rever esse estado querido abraçar os amigos bom no amor lembrando daquela pequena saudade que queima pensamento burro Beijar a morena charmosa Pra mim não importa O que hora que sente é que tem Mato Grosso e te ver É sempre um prazer É só alegria Me faz tanto ver Estadão, Mato Brasense Até em sonho te vejo Sempre que alguém me chamar Eu irei pra cantar Meu modão sertanejo Estadão, Mato Brasense Até em sonho te vejo Sempre que alguém me chamar Eu irei pra cantar Meu modão sertanejo Eu quero realmente agradecer mais uma vez a Del Costa Legal Breve regresso aqui em nosso programa E todo o sucesso do mundo pra vocês aí, viu? Nós que agradecemos Um beijo carinhoso Um abraço Um abraço a esse público maravilhoso que aqui se encontra E aos ouvintes de casa Tanto dia que Deus quiser Do Legal Um abraço, tchau Eu também quero parabenizar A todos os amigos do Departamento de Cultura Pelo desempenho no festival A Canção da Terra Que mais uma vez foi sucesso em nossa cidade A Canção da Terra Que terminou com o aplauso de toda a nossa cidade Já que tivemos participantes de todo o Brasil Visitando nossa cidade E eu quero dizer também Que domingo que vem Na festa junina comunitária Você vai ouvir Guilherme Arantes E também a dupla Bilson e Soraya Logo após o nosso programa Pela TV Cultura O Guilherme Arantes Vai se apresentar no programa Bem Brasil Portanto continue com a TV Cultura Que você estará ao lado de Guilherme Arantes E a grande apresentação Para aguardarmos domingo que vem Guilherme Arantes Estará também aqui em nossa cidade Na festa junina comunitária E logicamente Você sendo nosso convidado muito especial Apareçam que eu tenho certeza Que será mais um sucesso A festa junina comunitária Deste ano também Mas minha gente E como nós estávamos falando Do festival A Canção da Terra É com muito carinho Mas com carinho mesmo Que nós vamos chamando agora O nosso companheiro Benedito Silva Ele gente Que foi o vencedor Entre os barbarenses Foi o vencedor Do festival A Canção da Terra Portanto Aplausos para Benedito Silva E todos os seus amigos É Benedito Lima É Benedito Lima Viu Benedito Lima O vencedor Do festival Entre os barbarenses Parabéns Benedito Muito obrigado Bom dia A todos vocês É com muito carinho Com muita honra Que a gente vem aqui Cantar a nossa música Mostrar o nosso trabalho E dizer que A Prefeitura de Santa Barba do Oeste Que a sua direção O seu prefeito A Secretaria de Cultura Estão Acho que já recebendo tantos elogios Que uma a mais ou a menos Não vai fazer diferença Mas é de coração Que a gente vai falar Que a oportunidade Que eles estão dando Nos festivais de música Aqui no Canto da Santa Barba A gente não se vê isso Na região Então é inédito isso Não está acontecendo isso mais O que se tem hoje em dia É oportunidade Para quem está na mídia Na grande mídia Essa música verdadeira nossa A MPB verdadeira A música de raiz A sertaneja de raiz Não se toca mais na mídia Então o que se tem feito aqui Tem que se aplaudir Essa intenção Essa boa vontade Da direção Eu vou cantar uma música Que eu participei com ela No primeiro festival Da Viola do Oeste E no fim A gente canta a música Do Festival Ecológico Essa música eu fiz Em homenagem aos peões de rodeios Do Brasil E dizer que o brasileiro Também não é só bom de bola É bom de rodeio também Que veio o pessoal dos Estados Unidos aqui E os brasileiros Bateu em todos eles Nenhum deles ganhou Nossos peões ganham de todos eles Sou violão Eu sou violão Eu sou violão Eu sou violão Sou brasileiro Bom de lido e bom de bola E se quiserem Meu coração Eu sou cavalo Vivo e solto Mundo afora Sou peão de estrada Eu sou violão Sou violão Eu sou violão Eu sou violão Eu sou violão Sou brasileiro Bom de lido e bom de bola E se quiserem Meu coração Eu sou cavalo Vivo e solto Mundo afora Mundo afora Sou violão Sou violão Sou brasileiro Sou brasileiro Bom de lido e bom de bola E se quiserem Meu coração Eu sou cavalo Vivo e solto Mundo afora E aí Vai boiada Dos olhos negros Ai que saudade Danada Se ela quiser Me amar de novo Solta o cavalo Não é trote É galopada Sou violão Eu sou violão Sou brasileiro, bom de lida e bom de bola E se quiserem, meu coração Eu sou cavalo Ô Dito, nós gostaríamos de ouvir A música vencedora do Festival da Terra Esta sim, eu gostaria que todos vocês prestassem bastante atenção A letra muito bonita e a apresentação perfeita Do meu amigo Dito Lima e seus amigos aqui presentes Eu quero ofertar essa música a todos vocês que prestigiam a gente Dito, a música vencedora, como se chama? Ave Maria do Tietê Ave Maria do Tietê Prestem bem atenção na letra, eu tenho certeza que você vai gostar Quero água, quero rio, correnteza Um sorriso de criança e uma certeza do amanhã Quero água pura, limpa, cristalina Um riacho torto entre as campinas e a bendição Quero ver o homem em paz com a natureza Paz na terra, paz com Deus e a certeza De que os nossos filhos não mais chorarão Os nossos erros Quero ver o sol nascendo cada dia Renovado de esperanças e alegria Pois o homem tudo pode, se quiser, recomeçar Água que desceu da serra Água que vem do sertão Prontou do seio da terra Foi obra da criação Água que desceu dos montes Água que me batizou Água da mais pura fonte Foi Deus que inventou Até domingo, minha gente Se Deus quiser Até domingo, bom dia Ave Maria Ave Maria Senhora Consola esse teu filho Que nessas margens do rio chora Quero ver o homem em paz com a natureza Paz na terra, paz com Deus e a certeza De que os nossos filhos não mais chorarão Os nossos erros Quero ver o sol nascendo cada dia Renovado de esperanças e alegria Pois o homem tudo pode, se quiser, recomeçar Água que desceu da serra Água que vem do sertão Prontou do seio da terra Foi obra da criação Água que desceu dos montes Água que me batizou Água da mais pura fonte Foi Deus que a inventou Foi Deus que a inventou Ave Maria Cultura de Santa Bárbara Canal 43